E aí galerinha, estamos saindo aqui de casa, agora hoje é quarta-feira, dia 10 de 2, estamos indo para Goiás gravar para vocês aí, beleza? Estamos indo para Blumenau, Blumenau a Curitiba e de Curitiba a Goiás, até mais aí, beleza? Vamos que vamos! Olha lá, o gado chega a podar aí embaixo que é tudo certinho, olha o tanto que ele come. A barra grande passa vergonha nessa aqui, né? É, meu Deus, olha o tamanho disso! Será? Bom dia, bem-vindo ao canal Marcione Caeté, hoje rapaziada, hoje é o dia, esse aqui é as camisas do Elite do Estilingue, olha as trailerada aí, Esse aqui é o meu amigo tio, é esse... Tamo junto, sendo misturado galerinha, e esse aqui é o meu amigo Roberto, tanto e tanto. Então, aqui nós estamos na casa do Elite, galera, acabemos de... Acabemos de acordar, e estamos fazendo uma bagunça até, olha o carro que estão vendo aí, olha o carro que estão vendo aí, olha o carro mais tarde aqui daí, E aqui a volta é já, o próximo agora é na Lagoa aí, rapaz, se não matar peixe não come. Eu acho que não vamos comer... Ah, é, velho... Eu não deixei, não, mas o que eu vou fazer, mano? Pode ser que o tamanho do seu homem que eu carrego, não é que o tamanho? Nem na maca não carrego, nem na maca não carrego a nós. Ah, tá aqui, velho, vai vir com a minha, nós sempre que nós vinha pra ganhar, e tamo aqui, olha aqui, ó. E vem, velho, até mesmo, até mesmo, muito obrigado pela recepção aí, maravilhosa. Não tem dinheiro que pague isso, e tomara que Deus me permita que a gente volte aqui outra vez. É, honra atribuí a visita, obrigado. Ó, a promessa é dívida, tá gravado, viu? A promessa é dívida. É verdade, né, Chives? E o Piqui gostasse, ô, Roberto? Gostei. O Chives não gostou, tá igual cachorro, se ele espina a boca no pé. Pode acabar com o Piqui de Goiás, viu? O Goiás é doido, velho. Mandei mensagem antes com o doutor, que eu fiz o serviço na casa dele, né, eu queria que eu fosse hoje, aí eu contei pra ele o motivo, essa noite. Ele falou que você tá na terra do Bom Piqui. É o quê? Bom Piqui. Ó, o Goiás já tá arrumando o caiaque, galerinha. Na terra do Bom Piqui, Roberto, você tá. Ó, Goiás, ele tem o quê? Um 80 de largura, o Goiás? Oitenta. Um, dois e oito. É, eu falei pra gente que ele tem bastante estabilidade na água, né? Eu andei perto da minha casa, lá tem uma fase de caiaque, chama-se Milenaut. Galerinha, a gente já volta já, beleza? Eu comprei dois, você acredita que... Eu comprei dois caiaques, um, antes eu entrei na água, deu 200 metros e voltei. Opa, tudo bom? Bom dia. Opa, tudo bom, guri? Vocês são de onde? Nós somos de Bela e Santa Catarina. Mentira, que lá não é vermelho. Vamos matar os peixinhos, é verdade? Não, hoje não vamos matar nada. Se vocês não matarem, vocês não vão comer. Não, não. Hoje nós vamos fazer acupuntura. Já viu falar nisso? E aí, galera, estamos aqui no Goiás. Oh, Goiás. No mês de fevereiro. Vamos lá encher o saco de Goiânia. Olha a musiquinha de Goiânia. Olha aqui, é o cara. Esse é o cara. É, galerinha. Eu disse, nós dissemos que nós íamos ver. Estamos aqui, rapaz. Estamos aqui no Goiás. É tão lindo. Olha aqui esse cara, olha na camiseta, olha o nome. Olha o nome do cara. Pescando com o Goiânia, rapaziada. Estamos aqui, 1725 km nós fizemos. Para ver esse cara aqui, olha. Estamos juntos e misturados. Nós estamos pegando uma aguinha aqui, galera, para nós... Para nós fazer um rango, né, no meio-dia. A gente vai passar lá... É uma barragem lá, né, Goiânia? É uma... Uma lagada. É uma... Uma lagada. Uma alzuna. Essa aguinha é filtrada, né, Goi? É. E lá está a galera do sul, ó. A caminatona vem carregada até a tampa. Vamos que vamos, rapaziada. A gente já volta já, já. Um abraço, do Caio. Até! Olha a galerinha, a imagem de 100 nésita, hein. Olha só, galera. Está doido, rapaziada. Para que ela não tem o olho, está velho, é só, meu irmão. Olha o Goiânia aí, não, velho. Então, galera, isso aqui, na verdade, né, vamos ser sinceros aí, Caeté, é a primeira vez que está vendo isso na vida, porque é lindo demais, cara. Lá eu vejo mar de água, aqui, eu vejo mar de plantação. Mar de soja. Soja. Agora me diga, irmão. O dia que esses homens pararem de plantar, o que vai virar o Brasil, hein, mano? Olha o que lindo isso, mano. Olha o que lindo isso, mano. Olha o que lindo. E aqui nós estamos indo para a pescaria agora, galera. Estamos indo tudo aí para encontrar, rapaziada. Um pouco, a metade, menos, sei lá, um terço, né, ganho? Um pouquinho dos elites do Stilingue. Estamos juntos aí, já voltemos já, já. Fica aí com as imagens aí. E aí, Goianinha? Aqui em Té! Um abraço do Caeté! É um legado de soja, galerinha. E aí, tá, doido o motorista. E aí, tá, doido o motorista. Tem água pra caralho, mano. Tem água pra caralho, mano. E aí, tá, doido o motorista. Depois eu mando pra vocês. Beleza! Não tenta torcer a roda, tá, né? Vamos, vamos lá, peraí. Vai, 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 não para, não para. E aí galera voltamos um abraço do Caetá esse aqui é o meu amigo Chube, meu amigo Roberto está camuflado de branco e ali está o nosso amigo Goiânio entolou o carro da moedinha na sua trabalheira o facão velho chegou a pegar a faesca rapaziada, olha aí, paratosa velha, essa parati na verdade ela está no lugar errado, ela é da onde? Do surf rapaziada, isso aqui é para viver lá no sul. E agora rapaziada eu quero mostrar para vocês meu amigo Marlon, ele trabalha com pintura, deixa eu mostrar para vocês a obra de arte que o cara fez aqui. Olha aqui galera, deixa eu mostrar para vocês aqui, que a partir de agora vocês vão começar a ver essas imagens aqui. E aqui está o Stilling Cabeça de Boi. Olha o desenho que o cara fez, muito legal. O Marlon, vou deixar ele na descrição aí. Pô, acho que é melhor você sair daí Goiânio, que a imagem não está muito legal aí. O Tibis também, ó Tibis, tem que sair daí Tibis, a imagem não está muito legal ainda que está aí. Ai, 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 ai. Rapaziada, vamos dar uma olhada, começou a chuva aqui cara. A gente vai tentar gravar para vocês aí, ver se a gente consegue matar alguma coisa aí, mas para gravar não vai ser fácil não, tá? Beleza? Então, vamos que vamos. A gente já volta aí, um abraço e fui! Aqui rapaziada, dá uma olhadinha aqui no bicho. Já tem um já, ó. Que peixe bonito, cara. Isso é a primeira imagem, o Caeté nunca viu um peixe desse, galera. Primeira vez. Muito bonito, olha. Você está louco, cachoeira. Foi o meu amigo Roberto que pegou o bichão, ó. Parabéns, Roberto. Vamos que vamos. Senta aí no banco, Caeté. Está vendo, galera? A ideia é que não vai dar certo, ó. Ó, o Goiano vai tombar o Caeté daqui a pouco. Vocês querem que eu dê uma empurrada atrás? Não, não é assim. Não? Vira agora. Pode tombar agora, ó. Neve. Pode tombar o caiaque agora. Foi, 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 foi. Pode tombar, tomba, tomba. Pode tombar. Ih, entrou água. Entrou água. Eu filmei tudo. Será que eu sabia o que que ia acontecer ou não sabia? Ô, Goiano, eu já vou te pagar a cerveja. Você já está doido, botanista? É só no Goiás que a gente vê esse tipo de coisa. Olha, galera. Fala se isso aí não merece um like no vídeo aí, galera. Vamos. Falou, galera. Tchau, obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL Aqui é um ponto de estratégia também, ó. É porque a gente vê, vê as imagens deles, a gente acha que é fácil. É tempo, né? Tempo e estratégia e espera. Quando tem, tem. Quando não tem, não adianta. E o negócio é cima, é. Por isso que eles sobem riba e pau, como eles falam aí direto. Por quê? Por que ele fica, ó. Ele fica sempre de cima, ó. Aí eu enxergo o peixe, não tem como limper. Ali, um ponto daquele ali, ó. O cara fizesse uma, uma bancada, subisse ali, ó. Fizesse, pegasse a madeira, fizesse um prego, fizesse umas escadas ali, né? E limpasse aquele toco. De cima daquele toco ali, era o melhor pesqueiro que existia. Ó, o peixe tá bem no meio lá, você tá doido. Né? Tamo aí, galera. Fizemos a costela a fogo de chão ontem. Mas a minha câmera caiu dentro da água. E hoje que voltou a funcionar. Então, ligando agora pra... Tentar gravar pra vocês aí. Algum disparo aí no... Do Goiás, beleza? É, porque... A gente andou isso tudo aí mais, né? Mesmo pra gravar, mostrar pra vocês aí como é que é a dificuldade, né? De uma pescaria pra outra. Peixe eu tenho em Santa Catarina, né, galera? Então... A gente veio mais pela parceria mesmo, né? Pelo amor ao grupo aí, Elite do Stilingue. Então, a gente vai ficar com as imagens aí. Vamos ver se a gente consegue... Matar algum peixe aí pra mostrar pra vocês aí. E não é fácil não, galera. O peixe tem que boiar. E... Tem uns pontos estratégicos. Tem um caiaque lá, vocês não vão conseguir ver. Mas é mais ou menos aqui, ó. No meio do Stilingue lá. É o... Marimbondas. E agradecer também ao nosso amigo... Marlon, né, galera? Aí, ó. O trabalho que ele fez aí. Top mesmo, hein, Marlon? Top. Muito obrigado, irmão. Muito legal o trabalho aí. Depois a gente vai deixar na descrição aí. O celular dele, se alguém quiser fazer um trabalho com ele. E tamo aí, galera. No Tauro e Goiás. Atrás das Brutas. Vou pegar aquele pontinho ali. Vamos ver se eu consigo achar. Vê se vai aparecer alguma tilápia ali, galera. Beleza? Vamo que vamo. O Robertão tá lá, ó. Do lado da máquina lá. Nós vamos numa parte mais limpa aí, pra ver se... A gente acerta alguma coisa aí. O que falta... O que falta... O que falta de não acontecer? Hoje é... O que falta é a costura e 1. Veja는데 não foi alguma coisa a salão. O que falta de não Production. Vamos lá. 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 O esquema é esse aqui, ó. Olha lá o jeito que ela tá ficando já, lá, ó. Douradinha. Só o luxo. Pensa. E é isso aí, então. Depois nós vamos ver como é que ela vai ficar. É, depois eu vou te mostrar quando ela estiver pronta, quando nós estiver degustando. Fala, turma. Você vai pro Elite do Estilingue, hein? Tenho mais de mil razões pra ser feliz assim. Você é o rio desaguando em mim. Gilmar e Demarques, hein? Eu sou o teu mar que nunca vai ter fim. E aí, rapaziada? Tamo de volta. Vamos que vamos! Olha aí a pescada. Finaleira. Essa é do nosso amigo Gilmar, essas três aqui, hein? Ô, tu não tem isso, não. Me deixou assim, nunca vamos. Tinha que pega mesmo assim, que dá umas frestadas só. Aí, galerinha, aí, meu seguidor. Esse é o Tau Tucunaré. Olha que bonito, hein? Ô, Indy, brigou bom, hein? Sou eu. Ih, se brigou bom. Segurei ele, eu tenho um inagaiado. É, violenta mais. Ele, Roberto, o Tau Tucunaré desse aí, ele briga cinco vezes mais do que um atilá pra derra. Ô, Indy, brigou bastante, Indy? Não é nem comparado. Foi em cima da gaia, não? Ah, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele começou a dar a volta no Goiânia, mas depois eu estava falando que ela fica mais nesse parque. Mas foi a do baixo ali, hein? Mas aí tem marido de baixo. Foi. Foi no nível da água. E a setinha usada ainda? A seta foi a Tubarão Negra. Oi, a Tubarão Negra. E aí, Marimondo, não tomou muito hoje, Marimondo? Nenhuma. Faz parte, Marimondo. Pescaria faz parte. Não tem um silapé grande aí, hein, rapaz? Mas aí é só pros férios aí. Goiânia, Indy Moderna, Gilmar. É os caras, hein? Meu amigo Tibis também, né, Tibis? Temos junto, parceiro. Mas o que importa é a parceria. Sempre. Peixe nós temos lá em Santa também, né, Tibis? Peixe nós temos lá. É. Aí eu vou vestir um short. Galerinha, vai sair um sarapaté. Vai sair um rango aqui, seu Otair. O que vai rolar aí, seu Otair? Filé a passarinho. Com a carne na chapa. A carninha na chapa. O nome disso é cebola. Olha pra você ver. Cebola, viu? Aqui, ó. Cebola. Isso aqui é um texto. Alça. Embaixo é fogo. Óleo. E carne. E olha aí. Rodoleira de capital. Um dinheiro próprio. Eu tô... Sando aqui pra frente. Olha aqui. Grudar, né? Mas, ó. Olha o tamanho. Sem brincadeira. Não é desse tamanho mesmo? Já sortei ele lá. De vez. Rapaziada, é isso aí. Vamos que vamos, rapaziada. Essa foi a pescaria de Goiás aí. Tá? Com a galera tudo aí. Índio moderno. Pesca classe A. Marimbondo aí, né, cara? Dilmar. Tives pescador. A galera toda aí. Pescando com o Goiano. Então, um abraço pra todo mundo aí do Caeté. E até a próxima pescaria. Tchau, mulher. Tchau, mulher.